A resposta nos postos de saúde é sempre a mesma. Você está tendo a vacina pentavalente? Não? Obrigada, viu? A Marcela está há quase um mês em busca da vacina pentavalente para a filha Laura. A criança está prestes a completar cinco meses de vida e já deveria ter tomado a segunda dose ao completar quatro meses. Ainda não consegui, já fui em 12 postos de saúde de Aparecida, vários em Goiânia. Eu desloquei de Goiânia a Itapacique, que são 240 quilômetros, com a carona do meu cunhado, que levou meu sobrinho daqui de Goiânia para vacinar lá, não consegui também. Com o salário que recebe, Marcela não tem condições de pagar pela vacina em clínicas particulares, onde a dose pode custar até 390 reais. A pentavalente protege contra coqueluche, difteria, hepatite B, tétano e meningite. E sem o reforço, a mãe tem medo de que a filha adoeça. A minha criança está à mercê. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que esta foi a primeira vez que faltou a vacina pentavalente. E o problema teria acontecido em todo o Brasil. As doses da vacina são importadas e já estariam no país desde o ano passado, mas ainda aguardavam a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ficamos esse mês aí, esse mês de fevereiro, sem a vacina, mas felizmente nós recebemos as doses hoje. Acabaram de chegar mais de 5.500 doses da vacina pentavalente na capital, o suficiente para atender a população durante um mês. A partir da semana que vem, as mães que estão com a dose dos seus filhos de pentavalente atrasados já podem estar procurando as nossas unidades e atualizar o cartão. A superintendente tranquiliza as mães sobre o atraso na aplicação das doses. Não precisa de correria, principalmente aquelas crianças que já vão tomar a terceira dose ou reforço, porque com as duas doses iniciais já confere uma certa imunidade, então essa criança não está completamente desprotegida. Legenda Adriana Zanotto